Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, e são de 1958 de hoje. Sexta-feira, 4 de maio de 2012, é, vai chegar no aniversário, amanhã vai fazer 32 anos. E são de 1958 de hoje, sexta-feira, 4 de maio de 2012, vamos às minhas chaves. Na sessão ataque, Mengão, quer zagueirão da Copa de 2010. Veja como fica o seu dinheiro, muda tudo na conta salário e na poupança. O que é show e lozer, viadão, caioca, vai de Naldo, a Luan, Satana. Lula, solta a voz. Você vai saber logo mais ao longo do jornal. Estas e outras notícias de capa de dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site de Alcuxico e com algumas notícias do site de Alcuxico e com algumas notícias do site de Alcuxico. Promoção Minha Churrasqueira do Dia do Jornal do Dia. Hoje tem sido o meu cesto da poupança. Tem uma manhã mais fácil para fazer o churrasqueiro dentro de casa. É a promoção Minha Churrasqueira do Dia. É o milho elétrico, sem cheio de fumaça, garantia de seis meses e dimensões 29,39 centígrados. Juntos em cesto para cinto, junto com o cesto pagão 19,90 centígrados, a Minha Churrasqueira. Ok? E o Jornal André Monique começa agora. Estas e outras notícias, você vai saber o ano mais, o Jornal André Monique já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. Dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Tudo pronto para o churrasco? Prontinho, prontinho, meu amor. Dez quilos de cartão, trinta litros de bebida e três quilos de farófona. Tá faltando a carne. Tá lá na sala, busca. Tem um jeito melhor de fazer um churrasquinho dentro de casa. Promoção mini churrasqueira do dia. Não tem cheiro nem fumaça. Junte apenas dez selos mais dezenove e noventa. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Inesquecível. Lânguinha. Lânguinha. Essa é a pele. Lânguinha. 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 Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra, Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro, CEP 20715-003, e o telefone é o Zé Operador 21-2461-0. Tecla 1, Atendimento, de segunda a sexta, das dez às seis da tarde, tecla 2, Gravar, Comentário, Elogio, Sugestão ou Crítica, Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às dez da manhã, e o e-mail brasil.com e o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Metropolitana 1090 KHz, de segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana, AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical, AM 830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Pinhadinha Gago Locutor Uma rádio estava selecionando um novo locutor. Eis que o primeiro candidato é chamado. É, é, é... Qual é o seu nome, por favor? Pa, pa, Paulo da, da, se, 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 Silva. Poxa, como é que eu vou contratar um gago para ser o locutor? Gago é o meu pai. E o cara do cartaz é o filho da mãe. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Veja como fica seu dinheiro. Muda tudo na conta Salai e na poupança. Salai depositado hoje na conta poupança já segue a era nova. Poupador ganhará menos. Confie exemplos do rendimento a partir de agora. O dia faz as contas para você. Detalhes nas páginas 20 e 21 do seu jornal O Dia. Na página 39 da Sessão Ataque. Mengão quer zagueirão da Copa de 2010. Ex-Lau, uruguai ou victorino, deve ser trocado por Bottinelli. Williams vai para a Itália. No Guia Show e Lazer. Viradão Cairoca vai de Naldo a Luana Santana. Evento cultural terá mais de 50 horas com shows grátis. Galinha Pintadinha é atração na quinta da Boa Vista domingo. Ainda um Guia Show e Lazer na página 17. Projeto Cairoquinha começa hoje e traz descontos nos pontos turísticos. Coordenadores da Lei Seca que multa ao ciclista são afastados. Detalhes nas páginas 4 e 5 na Sessão Rio de Janeiro. Na página 30 na Sessão País. Justiça manda Antônio Garotinho retirar imagens do blog na internet. Nas páginas 46 e 47 na coluna de Léo Dias. A atriz seria pivô de grave crise no casamento de Marcelo Faria. Na página 31, Lula solta a voz. Amparado por uma bengala, o ex-presidente fez no BNDES o primeiro discurso após iniciar tratamento contra câncer na laringe há sete meses. E agora, as notícias do site proteja-seus-filhos.org Igreja chilena nega entregar listas de sacerdotes pedófonos. No Chile foi adiada mais uma vez a entrega da lista de padres envolvidos em abuso de crianças. Chile mal terminou a semana passada, quer dizer, a semana passada não, mal terminou uma semana do ano passado, meio de 2011, meio do ano passado, a Igreja Católica no Chile, quando parecia que os casos Caradima ou Sulinas se alertavam nas notícias. Houve a tentativa de suicídio do padre Luiz Eurrênio da Silva. Não só isso, mas também se conheceu a sentença contra o ex-párico de Milpígia e os casos que afetam a congregação salisiana. E esta semana não promete. A Conferência Episcopal está agendada para relatório sobre as conclusões da segunda reunião do Conselho Nacional para a Prevenção do Abuso Infantil. Mas seu tema principal, a lista de sacerdotes com a proibição de sua participação nesses casos, foi adiada. Mas temos um grande avanço de acordo com a nação para ir identificando estes criminosos que a Igreja Católica quer esconder a todo custo. José Andresa Quirre Obaia, de 45 anos. Padre Tato. Foi condenado em janeiro de 2005 pela Cor Suprema a 12 anos de prisão por 10 delitos de abusos sexuais contra menores e 1 de estupro. Sacerdote Bicto Carrea, de 49 anos. A pena de 540 dias por prisão ou de prisão por abuso sexual contra um menor de 13 anos. Hoje está livre. Sacerdote Oregalás Espinoza, de 46 anos. Ex-diretor do Pequeno Cotolengo desta cidade por violação repetida em Sodomística de dois menores dentro de casa. Sacerdote Eduardo Olivares Martínez, como autor de cinto delitos de abuso sexual dentro da casa Crianças Refugio de Cristo. Richard Aguinaldo, dos supostos delitos de abuso sexual contra duas alunas do Lineo Odiscopa, Liceo Alemão del Verbo Divino de Chico Eo. José Ángel Aguerriela Heranha, de 54 anos. Foi condenado em 24 de março de 2010 a 817 anos de prisão por armazenamento de pornografia infantil. Nomeando só alguns da enorme lista criminosa. Alberto Ati. Vaticano não muda política de abuso sexual. Em uma entrevista dada pelo ex-padre Albert Ati e a La Jornada, disse que a igreja não muda o fundo da política da igreja desde o início dos anos 60. E está simplesmente adicionando algumas coisas diferentes. A igreja não quer entender que a pedofilia é um crime grave, que deve ser denunciado às autoridades competentes para levar a denúncia perante as autoridades eclesiásticas. Ele disse que, nesse sentido, o Vaticano deveria ter chamado o relatório sobre as vítimas antes das instituições civis e expuseram que a instituição está aberta a reparar o dano, o que não é especificado no documento. Entre as mudanças que supõe fazer, não menciona entregar ao sacerdote a sua justiça penal. Menciona castigos eclesiásticos e civis. Em poucas palavras, um mesmo cão, mas com diferença com mulheres. Humberto Martins grava suas primeiras cenas como Nassib de Gabriela. O ator fez as tomadas na Bahia. Humberto Martins foi até Canavieiras, na Bahia, para gravar as primeiras cenas de Nassib, seu personagem no remake da novela Gabriela da Globo. O projeto dirigido por Mauro Mendonça Filho é inspirado na obra de Gabriela, Cravo e Canela de Jorge Amado. Nas primeiras cenas, Nassib, que na primeira versão foi interpretada pelo autor Armando Bogos, vai até o mercado de escravos, onde conhece a morena Gabriela, toda suja e vestida com trapos. Para se preparar para o personagem, Humberto Martins fez aulas de prosódia, dança e história, entre outras atividades. Com cheiro de cravo e cor de canela, a sensualidade da personagem é tão casual quanto ela. Gabriela é mulher alheia aos costumes héteros, que vai colocar à prova sentimentos e questionamentos morais. Amor, traição, ódio, rancor, perdão. A nova versão de Gabriela é escrita por Valsir Carrasco, e tem estreia prevista para as 9 de junho próximo, no horário das 11 horas da noite. Cássia Kismago Acham que sou um craque em fazer vilã. Ela afirma que não é tão boa assim, e está muito feliz com a novela. Melissa de Amor e Eterno Amor é mais uma vilã na carreira de Cássia Kismago. A atriz rebate qualquer rótulo e enfatiza que vai bem além dos papéis de Mulheres Massas. Falam de um jeito que parece que estou craque em fazer vilã. Não estou não, estou me divertindo muito nessa novela. Diz ela ao Fuxico. A atriz que destaca a amarga Adma de Porto dos Milagres como a sua maior vilã, lembra que seu mais recente papel foi como a amável Dulce em Morde e a Sopra. Todos os meus personagens são muito diferentes uns dos outros. Gosto de mergulhar em universos desconhecidos e contar histórias legítimas. A Melissa é a grande vilã da trama, mas com características modernas e presentes no ser humano. Ela é uma mulher ambiciosa, sem pudor, perversa e narcísica ao mesmo tempo. Ela se enquadra bem naquele ditado do lobo em pele de cordeiro e que está cheio aí pelo mundo. E agora a última do Jornal André Mourinho. E a última do Jornal André Mourinho. Jornal cheio de notícias até o fim. Suellen faz uns babarem ao desfilar de biquíni em Avenida Brasil. As cenas vão ao ar hoje, sexta-feira. Em Avenida Brasil da Globo, Irã, Luiz de Soni, Ilúcio e Miliano Dávila estão no Clube do Divino, comendo ideias na área da piscina, quando chegam o Leandro, o Tiago Martins, Suellen e o Sualverde, e o Rony, o Daniel Rocha. Já querendo se exibir, Suellen interage para os meninos cuidar de seu namorado de hambre, enquanto ela se refresca na água. Safada. Ela ainda dá uma piscadinha de escrata para Irã e sai se exibindo. Antes de mergulhar na piscina, ela usa toda sua sensualidade, tira a roupa e deixa os homens babando com seu biquinho e suas portas. Irã, que não tirou dela, fala para a luz que ele a pegava. Agora, Irã, a mulher ficou na tua um tempão e tu nada. Agora que ela arrumou um Playboy, tu resolve o quê? Questiona Luiz. Já o Leandro, que está no bar, admira sua sereia na água, enquanto o Rony resolve evitar o amigo. Se não fosse você, me amarrava no mastro, o tanto é a sereia e é o outro vigário. Em 7.1. Leandro não gosta da forma que o amigo fala de Suellen, não é de questionar o que ela pode querer dizer, já que ele se fez mesmo. As senhores vão rolar hoje. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal da Manhã, edição 1950 e... 1958 de hoje, fica por aqui. Um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoe a gente. A cobertura, a gente está contigo, hein? Assim é a Lomar. Fui. A gente se vê por aqui. A gente se vê por aqui.